Oi pessoal, eu sou a Pinha. Acordar no susto ao som de despertador não é a melhor das sensações, mas eles são meio que essenciais para a vida moderna. Se você precisa acordar cedo para cumprir algum compromisso ou ir trabalhar, você tem o auxílio de um despertador na cabeceira de sua cama ou o alarme do celular para te acordar, mas nem sempre foi assim. Tempos atrás não existia um despertador ou alarme como os de hoje e para acordar no horário certo as pessoas usavam de estratégias nada convencionais como controle de bexiga e pessoas contratadas para jogar ervilhas e pedras nas janelas dos quartos. No ouvido de hoje reunimos oito formas como as pessoas acordavam antes da invenção do despertador. Controle da bexiga Uma vida sem despertador ou sem alarmes dos lembretes no celular não deve ser nada fácil, por isso muita gente utiliza desses recursos para organizar o seu dia. Apesar desses instrumentos nos auxiliarem bastante, o nosso corpo também pode ser um aliado quando queremos acordar. Muita gente evita beber muita água antes de dormir, pois sabe que esse excesso de líquido pode lhe acordar durante a noite por conta da bexiga cheia e a necessidade de eliminar a urina, mas antigamente era comum pessoas beberem muita água antes de dormir pensando justamente nesse propósito. Assim, quando a bexiga ficasse cheia, a pessoa levantaria cedo para ir ao banheiro. É claro que existia também o risco de fazer xixi na cama, mas de qualquer forma a pessoa iria acordar. Porém, esse método era bem planejado para que o horário de acordar chegasse perto do desejado. Esse costume foi utilizado inclusive por nativos americanos até o século XX. Foi contado em uma biografia do chefe Touro Blanco que os índios guerreiros poderiam determinar antecipadamente o tempo para acordar, regulando a quantidade de água tomada antes de dormir. Uma tática incrível. Despertador Humano Durante a revolução industrial, algumas pessoas acordavam de uma forma bem peculiar e ainda geravam emprego com isso. Por um pagamento modesto, era possível contratar uma pessoa para lhe acordar. Esse profissional era o Knocker Up, algo como acordador, um verdadeiro despertador humano. Eles acordavam seus clientes na hora combinada com o horário que estava fixado na porta ou na janela. Alguns trabalhadores da época podiam descansar o máximo de tempo possível, sabendo que no momento certo alguém os acordaria. Mas essa não é a parte mais inusitada desse trabalho e sim a criatividade que esses profissionais tinham para acordar os seus clientes. O acordador era geralmente homem e usava um bastão longo para atingir as janelas altas dos quartos onde seus clientes estavam dormindo. Eles cutucavam as janelas com várias de bambu, varetas ou até mesmo atirando nos vidros pequenas pedras ou ervilhas. O despertador humano não desistia até ter certeza de que o cliente estava acordado. Fábricas e moinhos empregavam frequentemente seus próprios Knockers Rops, para garantir que os seus trabalhadores chegassem no serviço a tempo. Esse ofício se prolongou desde ao redor de 1800 até bem a entrada da década de 50. Atualmente seria impensável, mas serve para mostrar como é recente a necessidade de acordar a uma determinada hora. Sinos religiosos Até hoje quem mora perto de igrejas em alguns lugares do Brasil sabe que em determinado horário seus sinos tocam. Para alguns hoje isso é um incômodo, mas antigamente os sinos das igrejas e de templos eram grandes aliados para aqueles que precisavam acordar cedo. Na sociedade cristã, os sinos de igrejas e locais sagrados chamavam seus seguidores para uma oração matinal e servia também para marcar a passagem do tempo ao longo do dia. Como a ligação com a igreja era mais forte e pontual naquela época, todo mundo sabia que já era hora da primeira missa do dia e por isso já era hora de se levantar. No islamismo existe o azã, que é uma das antigas tradições e também é uma das mais conhecidas pelo mundo afora. O chamado para a oração é feito cinco vezes ao dia e tem a função de convocar os muçulmanos para fazerem as preces obrigatórias, sendo a primeira do dia no início da alvorada. Para essa oração, o azã deve ser feito duas vezes. A primeira tem a função de iniciar o período da oração, isso serve para dar-lhes tempo de acordar e se preparar para a prece. A segunda tem a função de chamar as pessoas para que venham orar. A pessoa que faz o azã deve ser um homem mentalmente são, tradicionalmente esses homens costumam subir até o mirante e convocar todos para a oração. No entanto, muitas mesquitas atualmente utilizam um sistema de som para cumprir essa função. É importante que o responsável pela recitação tenha uma voz muito bonita e faça o azã de maneira calma e paciente. Clepsidra Conhecida também como relógio de água, a Clepsidra foi um dos primeiros sistemas criados pela humanidade para medir o tempo, sendo utilizada pelas primeiras civilizações milhares de anos atrás. No começo funcionava mais como um temporizador com o auxílio da gravidade, no mesmo princípio de uma ampulhita e foi muito utilizado no Egito. Os primeiros relógios de água consistiam em um vaso de cerâmica que continha a água até um determinado nível, com um furo na base de tamanho adequado para garantir a saída do líquido a uma determinada velocidade e controlando assim o tempo. O contentor tinha várias marcas no seu interior, indicando os diferentes períodos do dia e da noite. Esses relógios de água também foram usados na Grécia e em Roma, sendo que os atenienses foram os que mais os aperfeiçoaram, como Platão, que teve bastante interesse no relógio. Tudo parece indicar que ele combinou uma Clepsidra com um sifão. Assim, quando a água chegava à borda da tigela, corria com força para um recipiente fechado de onde o ar escapava por meio de um apito, produzindo um som agudo que servia para acordar seus alunos em torno das 4 da manhã. Mais tarde, Aristóteles também mexeu na Clepsidra aperfeiçoando o relógio. Ele colocou na boa de Clepsidra algumas bolas de metal, que foram subindo gradualmente pelo recipiente à medida que o nível da água subia. Quando o tempo desejado foi atingido, as bolas correram para o vazio e caíram sobre uma tigela de bronze, despertando assim aqueles que estavam por perto com o barulho. Um método rudimentar, mas sem dúvida eficaz. Relógio de Cavilha Antes do século XVI, os relógios mecânicos europeus não eram muito procurados. Essa falta de demanda foi provocada pelos preços extremamente altos e pela falta de precisão necessária pela população que tinha que calcular quando teria que fazer oração. O uso de ampulhetas, relógios de água e relógios de sol foi mais do que suficiente para atender às suas necessidades. Relógios na Idade Média, ao contrário de hoje, serviam somente como relógios, ou seja, marcavam as horas e nada mais. Isso até o cientista Taki Aldin Mohamed, habitante de Constantinopla, desenvolveram um relógio com buracos em sua marcação de horas. Caso a pessoa quisesse que ele tocasse um sino em determinada hora, bastava colocar uma varita no buraco específico. Despertadores semelhantes foram desenvolvidos ao mesmo tempo na Europa Ocidental. Asobio das Fábricas Uma forma irritante, mas eficiente de acordar, era através dos assobios das fábricas. Durante a era industrial, Londres, por exemplo, era repleta de fábricas e o trabalho não podia parar, pois já se usava o conceito de que tempo era dinheiro. Assim, não seria interessante para as indústrias que seus funcionários se atrasassem para o trabalho, ou terem dormido além do horário. Então, além da tática de contratar os knockers-ups para acordar seus funcionários, as fábricas utilizavam do seu próprio barulho para alertá-los e acordá-los. Os trabalhadores que viviam nos arredores das fábricas em que trabalhavam acordavam o som dos seus apitos, que eram realmente altos. Cada segundo era fundamental. Não era o som nascente ou o canto dos pássaros ou do galo que fazia as pessoas acordar para lavrar o campo, e sim os assobios industriais que chamavam as pessoas para trabalhar. Alarme de Levi Hutchins Em 1787, Levi Hutchins, morador de New Hampshire, nos Estados Unidos, criou o primeiro despertador americano. Ele foi construído em uma simples caixa de pinho com um mecanismo de engrenagem. O único problema desse despertador era que a campainha dele só soava às 4 da manhã, o horário em que Levi precisava se levantar para o trabalho. Você não podia redefiní-lo, alterá-lo ou desligá-lo. Levi também foi o primeiro relogioeiro a fabricar relógios de latão em New Hampshire. O canto do galo Durante muito tempo, o canto do galo serviu de alerta para aqueles que queriam levantar cedo, principalmente na zona rural e em cidades pequenas. Apesar desses animais não serem exatamente precisos com o horário, podendo cantar antes do tempo desejado, ainda assim, era uma boa referência. Segundo especialistas, a primeira atividade diária dos galos é a de cantar. Eles cantam não para nos acordar, mas para demarcar território e indicar que quem manda naquele espaço é ele. Mas isso não impede que o homem aproveite dessa demarcação de território para levantar. Há ainda pessoas nos dias de hoje que seguem esse ritual, mas isso está cada vez mais isolado e específico. Apesar desses animais serem vistos como aliados, existem pessoas que se irritam muito com o canto do galo, ainda mais daqueles mais existentes. E se gostou do nosso vídeo, então deixe seu like, compartilhe e se inscreve no canal. Ative a notificação e dá uma conferida nos outros vídeos. Nos despedimos por aqui e até a próxima jornada. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri